Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Foco News. Meu nome é Júlio Sesi e aqui a gente traz notícias diversas, galera. Simone Tebit falou na opinião dela o que foi que Lula errou pra não ter levado as eleições logo no primeiro turno, né? E uma nova pesquisa, galera, saiu e mostra quem está na frente, né? A gente vai falar todas as porcentagens aqui. E Bolsonaro chegou a desdenhar do apoio de Simone Tebit à Lula. Então, vamos falar sobre tudo isso, galera. Mas antes, deixa aquele like aí pra ajudar o nosso trabalho. Não custa nada, é só clicar lá e é de graça. Valeu? Vamos lá! Bolsonaro, né, desdenhou do apoio de Simone Tebit à Lula, né? Simone ficou no terceiro lugar aí nas eleições de 2022, né? Ela teve 4,2% dos votos, né? Ali passou o Ciro Gomes e agora ela está apoiando o Lula, né? Então, Bolsonaro, né, desdenhou desse apoio pra ele que não significa nada, né? No fato dele ter debochado. Ele disse que ele nem a conhece, ele nem sabe quem é. Ele disse também que tem, né, uma reunião com Michel Temer, né? O Vampirão, né, vai apoiar Bolsonaro aí no segundo turno. Então, ele vai ter uma reunião com ele pra falar sobre esse segundo turno aí. E, galera, uma nova pesquisa da Genial com a Este, né, sobre a disputa presidencial foi divulgada nesta quinta-feira, dia 6, né? E mostra quem está na frente. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tá com 54% dos votos válidos no segundo turno. E seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 46% dos votos, galera. A pesquisa tem uma margem de erro, né? 7%, né, ou quase 10% aí fica aí indeciso, né? Não sabem quem votar. Muitos acham que tanto Bolsonaro quanto Lula merecem uma chance. Mas, na sua opinião, Bolsonaro ou Lula? Deixa aí nos comentários pra gente saber. Então, galera, Simone Tecchi, ela revelou na opinião dela qual foi o erro que Lula, junto com o PT, cometeu no primeiro turno que dificultou, né, ele vencer esse primeiro turno, né? O que foi que ele errou? Qual foi o erro fatal? Ela diz aqui o seguinte, ó. O erro fatal, ao meu ver, que fez com que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva não ganhasse o primeiro turno, foi a incapacidade de perceber que só faltava um detalhe. O eleitor sabe o que foi o governo do PT, com seus avanços e seus defeitos, mas estava esperando uma fala, não nos programas de televisão, mas talvez até mesmo em um palanque, né? Uma fala do Brasil do futuro, diz Tevitt, né? O que faltou foi ele detalhar o plano do governo. Segundo ela, o Lula não apresentou detalhes sobre o seu novo governo e apenas citou o governo passado, no qual ele governou principalmente. Então, na visão dela, esse foi o erro que fatalizou ali o empate pro Lula ao invés de ter sido uma vitória.